A Vozos realizou um passeio ao Oceanário de Aracaju. O passeio-terapia envolveu mais de 30 pacientes com câncer e integra a programação do Setembro Dourado. Todas essas crianças tiveram uma tarde especial. O passeio-terapia realizado pela Vozos levou as crianças para conhecer o mundo dos oceanos. Talita e Slaini se divertem tirando fotos nas réplicas de ovos de tartaruga. E aí virou uma tartaruguinha, foi? Foi. E gostou? Gostei. Lindo. Por um instante parece que as crianças esquecem a realidade dos hospitais e a difícil luta com o tratamento contra o câncer. As mães se emocionam. Minha filha é bem, né? Assim, alegre, feliz, né? É muito importante porque aí a gente dá força para as umas, as outras falam que já se passou, né? É muito, sempre, é muito bom. O Instituto Nacional do Câncer estima que entre os anos de 2016 e 2017, as regiões Sudeste e Nordeste devem apresentar os maiores números de novos casos. De acordo com o Inca, no Brasil, o câncer representa a principal morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. E o que essas 30 crianças vieram fazer aqui hoje no Orcenário, juntamente com os pais, é importante no tratamento. É um momento de lazer e faz parte da programação do Setembro Dourado. O Setembro Dourado é uma campanha nacional que visa alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Em todo o Brasil, há atividades sendo desenvolvidas por várias instituições com a intenção de falar mais sobre sinais e sintomas do câncer e que as pessoas possam conhecer melhor a doença.